Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de regra de três simples diretamente proporcional. É a questão número 46 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina de 2011. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! O pagamento do 13º salário aos trabalhadores de uma empresa deverá acarretar uma despesa em dezembro de 2011 de R$ 96.600,00, valor 15% maior que o valor pago no ano anterior. Pergunta-se, qual foi o valor pago pelo 13º salário de 2010 aos trabalhadores desta empresa? Bom pessoal, eu quero saber qual foi o valor pago pelo 13º salário de 2010 aos trabalhadores desta empresa. É o que eu quero saber. Então está dizendo, o pagamento do 13º salário aos trabalhadores de uma empresa deverá acarretar uma despesa em dezembro de 2011 de R$ 96.600,00, valor 15% maior que o valor pago no ano anterior. Então aqui pessoal, nós vamos ter o ano de 2011 Onde as despesas acarretadas foram de R$ 96.600,00. E nós vamos ter aqui o ano anterior, ou seja, o ano de 2010. Onde as despesas acarretadas, eu não sei, é o que eu quero saber. Então eu vou chamar aqui de X. Agora pessoal, observe que está dizendo O pagamento do 13º salário aos trabalhadores de uma empresa deverá acarretar uma despesa em dezembro de 2011 de R$ 96.600,00, valor 15% maior que o valor pago no ano anterior. Então aqui pessoal, nós vamos ter os valores em reais E nós vamos ter os valores em porcentagem Então pessoal, os X reais, o valor acarretado no ano de 2010 Que é o que eu quero saber Representa um valor total, ou seja, 100% E o valor das despesas acarretadas no ano de 2011 96.600,00 reais Eles representam um valor 15% maior que o valor pago no ano anterior Que foi de 100% Então a porcentagem deste valor, 96.600,00 reais Do ano de 2011 Será 115% Então observe que aqui nós temos uma regra de três simples Onde de 115 para 100% Eu diminui a porcentagem Então de 96.600,00 reais Para X reais Eu vou diminuir os reais E observe pessoal Que as duas grandezas estão diminuindo Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido Eu multiplico em X Trata-se de uma regra de três simples Diretamente proporcional Onde eu treino 96.600,00 vezes 100 Que é igual a X vezes 115 96.600,00 vezes 100 Aqui pessoal, eu repito o número 96.600 Eu adiciono um dois zeros Um dois zeros 96.600,00 vezes 100 Que é 9.660.000 Que é igual a X O 115, ele está multiplicando Passa para o outro lado do sinal Dividido sobre 115 Vamos fazer esta divisão aqui do lado, pessoal. 9.660.000, dividido por 115. Bom, pessoal, 966 dividido por 115. Bom, se fosse 110 vezes 9, daria 990. Então, tem que ser um valor menor, pessoal, 8. 8 vezes 5, 40, deixo 0, vai o 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, deixo 2, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. 966 menos 920, 6. 6 menos 2, 4. 9 menos 9, 0. 46 não divide por 115, então eu abaixo o 0. 460 dividido por 115, 4. 4 vezes 5, 20, deixo 0, vai o 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 4 vezes 1, 4. 460 menos 460, 0. Eu adiciono 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Portanto, 9 milhões 660 mil, dividido por 115, é 84 mil. 1, que é igual a X. X é o valor das despesas acarretadas no ano de 2010. Ou seja, pessoal, qual foi o valor pago pelo 13º salário de 2010 aos trabalhadores desta empresa? Foi o valor de 84 mil reais. Vamos agora analisar as alternativas. A alternativa A. 84 mil reais. 84 mil reais. A alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de regra de três simples diretamente proporcionada.